E aí pessoal, beleza? Passar pra vocês aí um caso que estava acontecendo com um cliente que eu acabei atendendo ontem e pode estar acontecendo com você também, em relação à estacionária da sua antena. O Macanudo estava usando uma antena Maria Mole e estava reclamando da transmissão e da recepção do rádio. Chegando lá na oficina, a gente tirou o rádio, colocou na bancada e o rádio estava 100%. Só que na hora que retornava o rádio lá para o caminhão dele, o rádio perdia a recepção e a transmissão. E passei a verificar a parte de antena e tal. Ao colocar o analisador de antena, a gente percebeu que realmente a estacionária estava indo às alturas, muito, mas muito alta mesmo. E a gente passou a verificar exatamente o ponto que encaixa o parafuso na parte de baixo da antena e a gente percebeu que ali, com a questão da chuva e tal, havia criado um ponto de ferrugem. Entre a borracha ali, uma coisa incrível. A borracha ficou como se estivesse enferrujada porque acabou soltando o ferrugem mesmo, a água do ferrugem. E ela formou como se fosse uma trilha ali entre o parafuso e a borracha e a lata do suporte. Não chegava a ser exatamente um curto, mas era o suficiente para poder fazer a estacionária dele estar alterando. Resumo da história. Ele comprou um kitzinho de borracha, trocou e trocou o parafuso. Acabou o problema do rádio. Ficou perfeito, tanto na recepção como na transmissão. Então fica a dica aí. Sempre dá uma olhadinha ali naquele kit de borracha que existe entre o parafuso e a antena e o suporte, sempre que possível trocar ele. Tá bom? Então essa é a dica de hoje. É seu amigo Kleber Morena, Rádio PX Mania. Gente, dá uma força aí. Compartilhe o vídeo, tá? Compartilhe aí para o pessoal poder estar chegando mais aí na nossa comunidade, nessa comunidade do Rádio PX Mania. Todos gostam de rádio e tamo junto aqui compartilhando as dicas com vocês. Tá? E quem precisar também de uma consultoria particular, só chamar aí no PV. Aí a gente tem aquele preço bem acessível para ajudar todos vocês, que na realidade é uma simples contribuição com o criador de conteúdo que vos fala aqui. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos vocês. É isso aí. Like, like, like.